Música 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 Vamos passar energia pro chara mano Vamos mesmo? Joga a mãozinha pro alto ai Música 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 Valeu Fabrinho Vai virar hein Acho que vai Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral Vem Tranquilidade, nem ter cê tá com a camisa de novo E sabe, ô mano agora eu não tô solto Cê é camisa de novo, agora cê é ridículo Vem geral, não aprende Mano, tua mente é no público, tá com a camisa de novo Agora cê é esdrúxulo, é louco Por quê que faz os vampiros do crepúsculo Aê, então cê vai pegar a sua referência Chegava te mostrando Que é uma nova experiência Porque no rap, eu provo que você é menino Tá fudido porque você não corre do meu perigo Aê, então cê vai pegar a minha visão Chegava te faz o rap, é de improvisação Aí meu mano, agora é todo rap a todos Mata ele, meu filho Mata ele Aí, vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Mata ele Mata ele Vem geral Vem geral Vem geral وا nuanced Smeno Oh cê falou que eu sou lobo do crepúsculo tranquilo Aí quem quer dizer, que rimando cê é vampiro Só que, rimando cê é Dongol Seu lena de eu sou Rafa Moreira Dai brilhar pro, faz som Só que voce entender resposta nessa levada porque pra mim cê é fraco na parada Aí Família Todos estão ligados, eu falei no início, certo? Não é permitido rimar Com doenças crônicas, família É feita a filmagem aqui Tem gente especial que curte batalha Tem uma mãe, tem um filho Então nenhuma referência a isso é permitido, certo? Menos um ponto pro MT E... Segundo round 1x0 pro GK MT volta na rima Taca fogo, Fábio Brua Aí, vem geral, família Bota a pilha Essa é a semifinal Da batalha do Raul Cortes, família Bota a pilha, bota a pilha, vem Vem geral Venci, venci, venci Faça o freestyle Se eu for louco, Edmundo Aqui não tem alarde Edmundo é cuzão, vou te mostrar no grave Se eu é Edmundo Aqui sem alarde É cuzão, mandou matar mulher de vieta atrás das grades Novo! Isso é só pra você entender Que eu faço o freestyle Que representa os homens e o menino Porque eu mando você se foder Como que o Mariale vive contra o genocídio feminino Novo! É uma parada que você não entende Porque pra mim se é pouco Não faz essa carreira não Eu falei que tu é contra o genocídio feminino Se é feita assim pra luta Com puta, é uma opção Sinceramente Você tem mãe, irmã e prima Por isso que o MT Mostra aqui nesse detalhe Quando for tua filha Tu vai chute na tua pele E vai ver que o bagulho vai muito além do freestyle Mata ele, GK Mata ele, GK Mata ele, porra Aí, bota a filha, família Bota a filha, família Amaralhinha do beat Amaralhinha do beat Ó, aí Ah, moleque Aí, bota a filha, não vira rapaziada Show! Woo! 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 Petição, petição Aê Tá tranquilo Você falou até de Romário Eu faço ré do plano Você é a sala claro Falou de Romário sim Agora eu faço o show Romário tem mil voos Chega que tem mil voos Aê E você vai pegar a minha visão Falou de genocídio É na improvisação Também não sou a sua cor É rap improvisado E meus manos que não competem Os outros foram assinados Aê E você vai pegar a minha visão Tu sabe o que eu faço É rap improvisação Aê não, mano Agora é improvisada Então vou te falar A luta é minha causa Sabe por quê? Agora a rima não compara Também lutam contra os cana Que os criatá tapam na cara Aê Os cana que esculacha Tu sabe o que é verdade Não, mano E agora a rima rebaixa Mas eu achei topar Pro mó difusão No proceder Quis vitimizar Pra ver se o segundo ia vencer Faz barulho pro segundo round Aí família Deixa a energia cair não E você vai gritar agora Pro MC que você achou que merece Ir pra final da seletiva do regional Certo? Aí Quem curtiu mais a Rima Freestyle do GK Que é a minha direita Mão pro alto e barulho Quem curtiu a Rima Freestyle do MT Mão pro alto e barulho Mão pro alto e barulho Mão pro alto e barulho Vai confirmar MT GK MT pela plateia Jurados MT Faz barulho quem quer ouvir terceiro round Isso é, mano Pera aí pra terceiro Faz barulho pra quem quer ouvir terceiro round Taca fogo, Fabio Pio Amassa, amassa, amassa Galera não paga na final pro regional Rapaziada, peço desculpa pelo vacilo Tá ligado? O que eu tô falando é parada Peço desculpa Vem geral Vem cá Vem cá Vem cá O BIT virou a tua merda na viagem Cê vai perder pra mim Que nem um round de vantagem Mão Esse é a cegacidade Não é vitimismo O bagulho é a realidade Ele quer falar de vantagem Essa é a minha conduta Ele também tinha vontade E perdeu pra tartaruga Aê Vem cá, você vai cegar na conduta Tu sabe o meu mal No que tu vai morrer nessa luta Só que pra mim Eu sou fraco E eu sou teu carrasco Vem cá, tartaruga Esqueça o talenço Dentro do casco Mão É que me fale Cê é tu eu Porque pra mim Cê é fraco Me termina É esquecei Que eu tome o casco Agora tá lorota Você é só cascadão Vem cá, cascadossa Aê Você pega da lorota Tu sabe que Eu faço récima É chumarola Tá se achando pra caralho Tu não faz a obra É como o Joga disse Cê quer o récimo Pão cabra Mão Essa parada Não é levada Porque me tem que chamar Só limando no improvisar É récimo Pão cobra Meu mano Vou falar E hoje O cocodilo Meu mano Pode falar É récimo Pão cobra Meu mano Vou falar Eu posso até ser crocodilo Só que eu faço freestyle E tem aí trabalho Eu era lagartixa Pra ter o campeão Do campeão Hoje em dia Parceiro Eu bebi água Pra caralho Cê é lagartixa Meu mano É meu aluno Não sei por que Tu vem pra batalha Senta Não sai do casil Aí Faz barulho Pro terceiro round Batalhão Batalhão Aí Quem curtiu mais A R.M. freestyle Do GK Que é direita Vão pro outro barulho Quem curtiu a R.M. freestyle Do MT Vão pro outro barulho Vai confirmar MT GK MT pela plateia Jurados MT para final Emmano